E aí, para ver se fica para dar peça, né, um pote de chasse, um pote de montaninha, um pote de lateral. Olha aí, Hans, o que você já fez até agora aí? Bom, o procedimento aqui é, primeiro nós desmontamos, né, vamos bancos, para ter espaço melhor para trabalhar. Como vocês podem ver, desmontamos tudo. Aí, viemos no procedimento de arrumar as fechaduras, que as portas estavam em condições de abrir e fechar, tinha muita dificuldade. Agora você vê que ela já está em um ponto bem avançado, né, para fazer o processo de pintura. Alinhadinha, né, está alinhadinha. Alinhadinha, a porta do meio aqui, que é a porta de entrada do salão, ela está desmontada, porque está no processo de embuchamento das portas, para fazer uma qualidade de arrem, melhor, né. A base aqui do piso, ela foi bem reforçada, né, foi estruturada para não precisar colocar nenhum outro tipo de material, além de fibra e resina, que é um material bem resistente próprio para esse tipo de degrau, porque o carro é todo de fibra. Só a carcaça dele, que é de ferro, todos podem conhecer. E aí, a gente está dando continuidade para dar um acabamento nele, para fazermos a pintura. E a pintura dela vai ser uma pintura diferente, porque o carro merece, né, é bem estruturado, tem um motor MWM turbinado, é um carro que sobe até em parede. Parece um carro do safari, né, para visitar os leões. E aí, estamos aí. O Renato está aqui para olhar o carro, ver como é que está. Vocês podem ver que aqui temos um motor capacitado para subir, morro e descer morro, sem problema nenhum, motor turbinado, MWM. Temos aqui umas peças bem adequadas para, futuramente, querer pôr um ar-condicionado, ele suporta bem. A frente dele está toda desmontada, porque temos que reestruturar muitas coisas que estão ainda sendo formadas. E, futuramente, vocês vão ver a segunda filmagem dele aqui, já bem organizadinha. Na próxima semana, a gente se fala.